TUC-TIPS Bom, no quesito tela, o Galaxy A52 está melhor, pois ele tem uma resolução maior, mas mesmo assim, ambas as telas estão legais, pois a tela AMOLED tem os precios realmente pretos e isso é útil de economizar bateria. Agora no hardware, o Galaxy M42 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 750G com 48 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e atinge até 322 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já o Galaxy A52 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 720G com 468 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno e atinge até 285 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware, o Galaxy M42 está melhor, pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no AnTuTu Benchmark. Mas o Galaxy A52 acaba levando um ponto, pois ele tem uma versão com mais armazenamento interno do que o Galaxy M42. Agora em câmera, o Galaxy M42 tem uma câmera principal de 48 MP, uma lente grande-angular de 8 MP, uma lente macro de 5 MP, uma lente para o modo retrato de 5 MP e sua câmera frontal é de 20 MP. Já o Galaxy A52 tem uma câmera principal de 64 MP, uma lente grande-angular de 12 MP, uma lente macro de 5 MP, uma lente para o modo retrato de 5 MP e sua câmera frontal é de 32 MP. Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, o Galaxy M42 tem 5.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone e Bluetooth 5.0. Já o Galaxy A52 tem 4.500 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC. Bom, no quesito conectividade, os dois estão praticamente idênticos, mas em bateria o Galaxy M42 acaba ganhando, pois ele tem 500 mAh a mais, que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia com uma carga completa. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.